E aí galera do YouTube, aí galera do Cala Pogoncel, agora eu vou ensinar vocês o que você tem que fazer, cara, se a sua com o seu ajuste aqui não quiser abrir ou então o Wi-Fi não quiser pegar, cara, o Wi-Fi do seu LG aí e às vezes até o celular fica até sem sinal por causa disso, né, esse aqui tá sem chip, mas não sei se tá com sinal ou não, mas você vai tentar esse procedimento primeiro antes de levar uma assistência, lembrando que esse procedimento apaga tudo o que tem no seu aparelho, vai sobrar nada, é a única forma de tentar resolver esse problema aí antes de levar uma assistência, tente-se o primeiro, se não der certo, aí sim você leva uma assistência pra ver se é problema de hardware, no caso problema da placa do seu aparelho, a única coisa que eu vou pedir é você em troca, se dê o like pra favorecer, se inscreve no canal se ainda você não for inscrito, tem muita dica nesse canal aqui que vai ajudar você, cara, economizar dinheiro e você pode perder esse canal porque você não é inscrito, então se inscreve aí e vamos lá pro vídeo, cara, ele aí vai tá ligado, você vai ter que desligar o aparelho, desliga ele, se você não conseguir desligar, acho que consegue, toda LG consegue desligar, você pode tentar um método aí, segurando o botão volume menos, quando ele apagar, você solta e aperta aqui o botão ligar, mas vamos lá, provavelmente toda LG consegue desligar, desligou o completo, você vai segurar a tecla de volume menos e essa tecla aqui, cara, volume menos e essa tecla, vocês vão segurar a tecla power, quando aparecer o LG a gente solta e aperta de novo, apareceu o LG, solta e aperta de novo, pronto, vai aparecer essa tela aí, você vem aqui em Yes e aí desce com o botão volume de novo e vem em Yes, ele vai apagar e vai começar a formatar o seu aparelho e nesse procedimento ele vai conseguir resetar a sua configuração completa, a parte do Wi-Fi e a parte de sinal, cara, tem muito LG que fica assim da área, por causa que tá com ruim de configuração e aí você formata ele, ele acaba voltando, então esse procedimento vai resolver isso aí, e aí de último caso, né, quando não é defeito de hardware, no caso da antena, às vezes defeito de processadores mesmo, que dá problema no seu aparelho, você aguarda ele ligar aí, demora um pouquinho, isso é normal, vamos aguardar o bicho ligar aí, vou avançar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito, muito grande o vídeo, eu vou avançar um pouquinho aqui, ó, e aqui é dinheiro pix, eu dou fixo, esse aqui velho, Desculpa, manda aí a gente vai ver aí. E aí, velho, na carteira da coletiva. E aí, procurando aí? Não acho não, pensei que tava em casa, se não, tava no trabalho. Aí, vai. Abrei tudo. Abrei, vai. Abrei, vai. Abrei, vai, vai, não. Abrei, vai, não. Abrei, vai, não. Abrei, vai. Abrei, vai. Abrei, vai. Abrei. Não dá, vai em casa de tocar em algum lugar, vai na cama lá. É, o que tu faz assim, pai? Assustiu o bato, não? As brigadinhas. Aí tem que ter uns brigadinhas. É. Já lançou o jato mesmo? Já. Esqueci a cinzinha, não foi? O bato não se evaluou? Não, foi o dois trens. Ah, dois trens. Só posso comer isso. Uma aranha já saiu, pagando dentro dos piratas. Agora eu vou assistir. É bom, só tem uma luz boa, só o resto é só vincular a uso amarelo. A diretora falou que teve duas lutas, portaram a luta deles. A maioria das coisas foi tudo feito de computação gráfica, não era a roupa delitada. Podia ser boa, né? Tem dinheiro, né? Pra fazer. Eu não gostei muito, não. Só é legal porque... Olha só o vídeo. O intrigue do filme foi... Aí, ligou. Ligou e agora você vai fazer um teste na questão do wi-fi e configuração de ajuste. Lembrando que aqui você tem que lembrar a conta Google do seu aparelho. Se você não souber remover a conta Google, vou deixar esse card disponível pra você aí. Que você vai acessar a conta Google do seu... Que você vai conseguir remover a conta Google do seu aparelho. Esse aqui tá sem conta, por isso que eu consigo pular todas as etapas. Tá tudo formatado aqui, galera. É só pulando aqui as etapas, como vocês já sabem aí. Deixa eu botar aqui. Aí, galera. Aí, você faz um teste aqui agora. Vai testar o seu wi-fi, ver se vai funcionar, né? Esse aqui, ele não tava com problema. Ele já tinha feito o procedimento, né? Esse eu sei que tava funcionando. Bom, galera. O vídeo hoje foi isso aí. Se acacicou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo. Então, me segue no Instagram. Fala comigo via direct. Se inscreve, me clica no canal inscrito. E é nóis. Valeu!